Tá tudo bem aí? Eu tô aqui pra falar pra você de Juntal, ômega 3, 6 e 9. Tá com a memória fraca? Juntal, tá esperando o bebê? Juntal, Juntal faz bem pra memória, pro coração, não importa a idade, hein? A melhor idade, ó, Juntal, 60 cápsulas, 60 cápsulas todo dia, você vai tomar duas cápsulas. Toma duas cápsulas por dia, você vai ver o resultado excelente pra sua vida, disposição, energia, Juntal, exclusividade, drogarias, auxiliadora.